Alô, alô meu povo! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Então pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Família Loucos por Pedras. Pessoal, então hoje eu estava tentando trazer alguma coisa mais elaborada aí para vocês, mas só que o tempo aqui não está ajudando, né? Quando não está ventando demais está frio, quando não está frio, está ventando, está chovendo, que nem ontem estava ventando muito, eu fiz um vídeo lá no local onde eu coletei essas pedras aqui, mas o vento não deixou, aí eu resolvi não postar, mas aí eu trouxe para vocês o que a gente achou lá nessa coleta nossa aí. Aí hoje eu ia, talvez eu achei que hoje daria para fazer um vídeo mostrando para vocês, coletando as pedras, mas infelizmente está chovendo. Mas aí vamos trazer para vocês aí o que a gente achou nesse último dia de coleta aí. O que eu quero estar trazendo para vocês, primeiramente, são esses tipos de pedra aqui. É bem comum aqui nessa nossa região, são essas pedras aqui, tá? Enfim, são ágatas, né? Que é o que a gente mais tem aqui e basicamente muitas nessa formação aqui, né? Ela é a espécie de uma bola, né? E aí a gente quebra e ela é assim por dentro. Ela tem essa formação aí, essa coloração. Eu lavei elas, tá? Elas estão limpinhas, não tem sujeira, essa é a cor delas mesmo. Tem essa cor amarelada aí. Tem mais delas. Tem umas pedras dessas aqui que são bem grandes, tá? Até tem uma aqui que era bem grande, eu quebrei ela para ver como que ela era por dentro. E ela não era muito diferente das outras ali. Tem maiores que essa daqui também, só que tá enterrada, né? E como ali no local onde a gente faz a coleta tem dono, né? Então a gente não pode lá pegar uma pá lá, uma inchada e tá cavucando, né? Na terra da pessoa lá, né? Essa é outra. Também tem uma coloração um pouco mais, um pouco diferente, ó. Verde. Todas elas com esses cristais dentro aí. Algumas inclusões aí ao redor da pedra. Acredito que seja calcedônia. Igual essa daqui também tem assim, né? Essa é uma que eu já trouxe no último vídeo. Deixa eu dar uma lavada nela aqui. Que ela também, né? É o formato de uma bola, né? Ela tem uma cor um pouco diferente, né? Parece até uma madeira petrificada. Aí, quando eu quebrei ela, dentro ela é dessa forma, né? Tem esses cristais de quartzo aí. Essa é uma outra pedra que eu achei. Eu não consegui encontrar outras dela, né? Essa até o momento é a única. Tem uma cor um pouco mais... Mais acinzentada. Eu não sei se dentro é um quartzo fumê. Uma ágata. Enfim. Deixa aí nos comentários aí. Quem puder dizer com propriedade que pedra é essa. Beleza? Tem essa também, que é uma outra... Essa, com certeza, é uma ágata, né? Não tem... Não tem muita... Muito o que... Que questionar. Tá? Tem dessas assim também. Tem bastante dessa pedra. É uma pedra bem... Tem essa casca dela diferente em volta aí com outras cores. E no meio, essa... Toma um pouco mais... Acinzentada, assim. Mais puxado para o azul. Enfim. Isso aí é uma delas. Tem bastante também essas. São essas assim, né? Que são... É... Acho que são cristais de quartzo também, né? Não sei se é citrino... Acredito que seja, né? Também é um tipo de quartzo, né? Então... Acaba sendo tudo... Tudo a mesma... Quase que a mesma coisa. Tenho assim também, tá? Essa eu acredito que seja uma calcedônia, né? Pelo aplicativo que eu uso ali pra... Pra tá... Tentando identificar as pedras ali, né? Dependendo da forma que eu escaneio ela... Ela fala que é uma calcita. Mas... Enfim. E... De uma ou outra forma, ela acaba me dizendo que é uma calcedônia. Então... Fica aí a dúvida. Deixa nos comentários aí o que vocês... Vocês podem me dizer aí dessa... Dessa pedra. Essa daqui também é outra. Tá? Essa pedra eu achei bem legal que ela... Tem esse... Essa aparência de ágata aqui, né? A aparência não é... Acredito que seja uma ágata. E por fora ela tem essas... Essas inclusões aí, né? Isso é... Acho que é de... De muito tempo na natureza aí. Essa pedra... Vem rolando aí e vai... E vai grudando, né? Vai grudando esses outros... Outros minerais aí e vai... Vai tendo essa... Essas formações aí grudadas na pedra. Essas aqui são umas outras... Pequenininhas também que tem... A gente acha bastante também, né? Umas cascadinhas assim, quebradas. Essa é uma... Uma bem legalzinha também, que é basicamente igual àquela outra... Aquela outra que eu mostrei ali. Também tem vários... Vários minerais... Grudado nela aí. Sim. Esse aqui parece um jaspe, né? Parece um... Enfim... Não vou afirmar com propriedade, porque eu não... Não tenho conhecimento, né? Mas... Quem estiver vendo o nosso vídeo aí... Se for um conhecedor aí de... Se for um conhecedor aí de... Das pedras aí... Pode estar... Deixando nos comentários aí... Pra... Tá tirando a dúvida da galera. Tem essa... Também... Isso aqui também... Essas... Eu tenho três pedras aqui... Que... O aplicativo ali me indica... Que são jaspes, né? Isso aqui indica que é um jaspe amarelo... Dependendo de onde eu faço o escaneamento... Ela já fala que é uma calcedônia... Tá? Essa também... Essa... Essa... Independentemente de onde eu... A maneira que eu escaneio ela com o aplicativo... Ela fala que é um jaspe, né? Mas... Enfim... Ah... Essa daqui... Também... É... É outra que me fala que é um jaspe... Ah... Em algumas outras publicações aí... De alguns outros canais... Eu vi um pessoal mostrando... Ah... Um tipo de jaspe... Que eles chamam de jaspe... Madeira petrificada, né? E é bem parecido com esse aqui... Tá? É bem bonita essa pedra... Eu... Eu achei ela legal... Vou... Vou... Tentar cortar ela no meio aqui... Ver se eu... Como que ela é o interior dela... Ver se dá pra fazer... Um polimento dela... Deixar um... Deixar um... Alguma coisa legal aí... Aí essa outra pedra... É uma pedra um pouco mais curiosa, tá? Que... Também o... O aplicativo me fala que é um... Dependendo de onde eu tiro... Eu escaneio ela... Fala que é uma... Que é uma opala... Tá? Será? Temos aí alguma coisa... Alguma coisa do grupo das opalas aí... Nesse... Nessa montanha de quartzo que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul? Pode ser... Não sei... Mas... Independentemente da... Do que seja... Uma pedra bem legal... Também da... Dependendo da maneira que eu faço o escaneamento dela... Ela fala pra mim que é uma calcedone, né? Então... Fica aquela dúvida aí também... Ah... Deixem aí nos comentários, pessoal... O que vocês acham aí que... Quiserem questionar aí... Que não é... Alguma pedra que eu falei... Não... A pedra que você falou é... É outra pedra... É legal deixar nos comentários aí... Interagir com a galera aí... Porque... Tem muita... Tem muita gente que às vezes vai nos comentários, né? Pra ver o que o pessoal tá comentando... Eu sou um deles, né? Eu quando eu vejo... Tô sempre assistindo vídeos aí de outros canais... E aí o pessoal... Falando aí das pedras, né? E eu vou lá nos comentários, né? Pra ver o que o pessoal tá falando... Se tem alguém questionando... E aí eu vou procurar saber mais dessa pedra, né? É... Mas... É uma pedra bem legal... Ah... Aí nesse meio... Nesse meio... Nesse meio desse tanto de pedras aí... A gente também tem os outros cristalzinhos, né? Que a gente acha solto ali, né? Tem bastante cristais assim... Esse daqui é um que eu já comecei a fazer um... Um polimento nele... É... Igual fiz... Quem viu o vídeo... O vídeo anterior aí... Que eu... Que eu coloquei aí... Fazendo o polimento de algumas pedras... Tá? Quem não viu... Vou deixar o link aí na descrição do vídeo... Quem quiser tá dando uma... Uma passada lá... Deixando aquele like pra gente aí... Tá? Os cristalzinhos de quartos aí... A gente tem bastante, tá? Temos um pouco mais... Mais amareladinho... Outros um pouco mais... Mais... Mais cristalino... Mais transparente... Outros mais leitoso... Mas... Tem bastante... Tem uns maiores também... Outros menores... Pequenininho tem muito, né? Então... Mas eu trouxe uns... Esses um pouco mais... Maiorzinho aí... Alguns... Um pouco mais cristalino... Mas é... Tem bastante... Os cristalzinhos de quartos aí... Tem bastante... Ah... Essa daqui também... É uma outra pedrinha que eu achei ali... Tem umas... Tinha bastante delas, tá? Mas... Ah... A grande maioria é quebrada, né? Ela é um... Uma espécie... Uma formato de uma concha... E aí eu... Achei bem bonita essa pedra... Eu gostei bastante dela... Essa eu vou... Vou deixar de enfeite... Que é uma pedrinha bem... Bem legal... Quero achar mais dessas aqui... Aqui é uma outra ágata, né? Que a gente... Que eu tinha achado aí também... Eu cortei ela pra... Pra gente... Tá vendo... O interior dela... Eu tenho mais ali... Dessa daqui tem umas... Umas bem... Bem... Bem maiores... Que eu quero tá... Deixa eu mostrar pra vocês aqui... Tem uma bem... Bem maior aqui... Que futuramente eu vou tá... Cortando ela também aí... Tirando umas lascas... E fazer o polimento dela... Tá... Essa é uma pedrinha bem... Bem legal... Essa aqui também acha bastante, tá? Ela é... Totalmente... Redonda, né? O formato de uma... De uma bola... Pedra dura pra caramba pra cortar... Mas... É isso aí, ó... Beleza, pessoal? Então era isso aí... Que eu tinha pra vocês hoje... Tá? Eu não ia postar nada, né? Porque eu queria fazer um vídeo... Um pouco mais... Mais dinâmico... Mas... Como o tempo aqui não tá ajudando... Eu vou... Botar esse... Esse vídeo aí pra vocês... Dos nossos achados... Aí já vou pedir pra vocês aí... Tá... Tá deixando aquele like aí... Pra fortalecer o nosso canal aí... Tá ajudando a gente a... A crescer mais aí... Tá... Possibilitando trazer uns... Uns conteúdos um pouco mais... Mais legais aí... Pra enterter a galera, né? E... É isso aí... Quem não se inscreveu ainda... Que quiser se inscrever no nosso canal aí... Que quiser deixar... Deixar nos comentários aí... O... O que vocês acharam aí... Das pedras aí... Tá... Compartilhando... Conhecimento de vocês aí... Com o pessoal... Beleza? Forte abraço pra todos aí... Breve aí o próximo vídeo... Valeu!